Estamos ainda em Mussurunga, setor G, aqui os moradores têm reclamado da Coelba e também da Prefeitura de Salvador. Segundo eles, há algum tempo não ocorre poda em várias árvores que existem na região, o que tem ocasionado grandes problemas e dado curto-circuitos, inclusive, quando esses galhos acabam atingindo a fiação. No período de chuva, então, o transtorno aumenta e, a partir de agora, a gente conversa com os moradores. Essas são as árvores aqui de Mussurunga que os moradores têm questionado, têm reclamado. Há muito tempo que não está aparecendo pola de árvores aqui, né? Vem aqui uma vez ou outra e aí a gente tem muitas árvores aqui no setor G, principalmente esse setor aqui, que vai ser inaugurada a próxima praça aqui e, em decorrência do crescimento, muito rápido e afeta normalmente a instalação elétrica do bairro aqui de Mussurunga. Mas vocês entram em contato, já ligaram pra prefeitura, o que é que eles dizem? Várias vezes a gente entra em contato e a prefeitura joga na mão da Coelba, a Coelba joga na mão da prefeitura, mas o mais problema é da Coelba, né, que tem realmente de fazer essa espaldação dessas árvores aqui. Vários pontos do circuito acontecem aqui, principalmente quando é uma época de chuva, a fiação gruda uma com a outra e realmente ocasiona toda a fiação aqui. O vento forte aqui, então, prejudica tudo, né? Principalmente isso aí, porque aqui é um setor que é um setor aberto, né? O setor G aqui é um setor muito aberto de ventilação. O que é que você gostaria de dizer para os órgãos públicos, para a Coelba e para a prefeitura? Eu gosto de falar que a gente precisa realmente de uma prestação de serviço melhor para que realmente não aconteça mais esse problema aqui no setor G. Deixa eu te fazer uma pergunta para você responder com sinceridade. Você acha que na época da eleição alguém vinha aqui resolver? Eu não sei, é época de eleição, não é eleição, mas realmente a gente paga os impostos, né? Porque na hora de volta eles aparecem aqui. Com certeza, mas realmente a gente precisa, a gente paga os impostos. É responsabilidade da Coelba ou da prefeitura para vir e fazer esse trabalho. Não pode ser de 4 em 4 anos. Com certeza não. Tá aí, então obrigado, a gente agradece, pede, solicita realmente para que os órgãos competentes venham até essa área para poder fazer a poda. São várias as árvores, mostramos duas, estamos mostrando outras mais à frente. Tem aquelas de lá também, olha o tamanho dessa árvore que há muito tempo não passa por uma poda e fica realmente passando sobre os fios, praticamente pendurado nos fios, galhos inclusive, em cima dessa fiação e isso pode ocasionar acidentes, fora a questão de entrar no curto circuito aqui e eles ficarem sem energia que tem acontecido algumas vezes. Observem que alguns galhos acabam secando e caindo, são pequenos, mas se caírem aqueles de grande porte vai causar um transtorno gigantesco para quem mora na região.